Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal do Básico Alclínico. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o preparo do meio de cultura. Então, se você se interessa sobre o assunto, não sai daí e bora para o vídeo! Para que a gente possa preparar, então, esses meios de cultura, é importante a gente saber que existem esses meios já industrializados, vem um pó pronto, a gente só hidrata, ou a gente pode comprar os aditivos separadamente e preparar e misturar esses aditivos, seguido a hidratação. E esses meios, eles ainda podem ser sólidos, líquidos e semissólidos, dependentes da quantidade de ága que esse meio tem. E seguido a isso, é importante que a gente saiba que precisa autoclavar grande parte deles. Alguns somente precisa, a fervura, mas a maioria deles precisa de autoclavação. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto